Há 20 anos, Marcelo Serpa e José Luiz Madeira assumiram a OMAP BBDO e ao longo desse período construíram um dos cases de sucesso de maior repercussão da propaganda brasileira. Nós viemos aqui na agência para eles contarem um pouco dessa história para a gente. A gente fala aqui que a gente pensa antes de fazer, então a gente pensa bastante antes de colocar algum jovem na criação, então quando a criação entrega, normalmente esse trabalho é nada mais do que a tradução exata daquilo que a gente combinou com o cliente, então tem pouca perda no meio do caminho. Quando Mauro era pequeno, aprendeu uma palavra e não conseguiu mais parar de falar. Vai, Mauro! Uma ideia criativa faz uma grande diferença. Cada dia a gente tem mais certeza de que ela é um dos fatores principais, primeiro da ascensão e depois, como dizia meu pai, é muito duro chegar lá em cima, mas é mais duro ainda ficar lá em cima. O outro fator de sucesso é que a gente sempre se concentrou em qualidade, trabalho. A gente fala sempre que a gente coloca o trabalho na nossa frente, a gente se esconde um pouquinho atrás do trabalho, tanto a personagem do Zé quanto a minha e como a maioria das pessoas na agência, a agência como um todo, coloca o trabalho na frente. Então, quando o trabalho está na nossa frente, a gente tem que tomar muito cuidado para que ele seja espetacular. Então, a gente é vaidoso o suficiente e muito competitivo para que esse trabalho seja realmente espetacular. Às vezes consegue, às vezes não consegue, mas a gente tenta sempre que esse trabalho seja espetacular. Nossos clientes não tiveram, não têm e não terão surpresas conosco. Aliás, o negócio como um todo é um negócio limpo. Com aí, às vezes você ouve falar de alguma coisa, mas em geral é um negócio de gente limpa, de gente que está dedicada a fazer o trabalho que tem que ser feito. Porque os clientes reconhecem na gente a possibilidade, a capacidade de gerar ideias que são diferentes, são bacanas, são ideias também que duram muito tempo. Não são aquelas ideias efêmeras que você faz um filme interessante, ele brilha, acontece, ganha um leãozinho e depois você não continua. Então, por isso que eu acho que essas relações aqui são de longo prazo. Você ganha um prêmio de vez em quando, você ganha um Gamperi em Cannes e depois nunca mais aparece, ele não tem consequência nenhuma. Depende pela vaidade de quem fez e um pouquinho para decorar a parede de alguma agência. Mas quando você consistentemente é reconhecido pelos seus pares, aqui no Brasil ou lá fora, com uma agência de ponta que está fazendo um trabalho bem feito, o seu trabalho é bom. E se o trabalho é bom, ele acaba gerando novos clientes. A melhor propaganda para uma agência de propaganda é a propaganda que ela faz para os clientes dela, e não a propaganda que ela faz de si mesma. Nós achamos que o briefing é uma obrigação da agência, não é uma obrigação do cliente. E quando você domina essa palavrinha gasta, chamada briefing, em relação ao cliente, quando você está no comando disso, é muito provável que você tenha o domínio da ideia criativa. Entendeu? E se o cliente estiver apaixonado pela fase anterior, certamente a tua chance de aprovar um trabalho diferenciado, do ponto de vista de formato e tal, aumenta demais. E se ele é bom, ele vai ser reconhecido na vida real e depois nos festivais e tudo isso. No mundo que nós vivemos, no festival de Cannes, por exemplo, em outras premiações, os clientes querem ganhar, os clientes querem também subir no palco. Também querem que o trabalho que eles fazem junto à equipe deles de marketing seja reconhecido dentro da própria companhia ou para a sua concorrência como trabalho de ponta. Se um diretor de uma marca X faz um trabalho de comunicação espetacular, que as pessoas comentam, falam, é premiada, etc., o concorrente dele vai ficar enciumado. E não vem dizer, não, ele não vende tanto quanto eu, mas o seu job é fazer uma campanha que gere valor para a marca que você está fazendo. Então, o prêmio acaba sendo um reflexo disso. E as pessoas tendem, os clientes tendem a querer também isso. Então, o prêmio é um reconhecimento do trabalho de todo mundo, não é só da agência, não é do criativo, é também de toda a equipe de marketing.